Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, funcionários, assessores, aqueles que acompanham essa sessão das galerias, da Tribuna de Honra, aos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a todos uma boa tarde. Sr. Presidente, nós tivemos hoje na Comissão de Infraestrutura uma audiência pública em mais uma das audiências que trata do nó logístico no país. Gostaria de parabenizar, já fiz isso na comissão hoje de manhã, o presidente daquela comissão, o senador Fernando Collor, que tem adotado isso como prioridade dentro da comissão para nós darmos, enquanto Congresso Nacional, enquanto Senado Federal, a nossa resposta àqueles estados que nós representamos na incursão dos recursos necessários para nós promovermos a otimização dos modais de transporte no Brasil. Hoje, a audiência pública era para tratar da legislação, da otimização, da legislação da mineração no Brasil. Eu vou citar aqui apenas a pessoa do José Fernando do Coura, que é o presidente do IBRAN, que é o Instituto Brasileiro de Recursos Minerais, em nome de todos aqueles que participaram hoje dessa audiência pública. Tive a oportunidade de indagar e de fazer alguns comentários a respeito. E eu vi ali que grande parte daqueles que clamam por mais taxas, mais impostos, mais recursos advindos da exploração de minerais no país, também clamam para um Brasil mais otimizado. Entendo que grande parte da solução, senhor presidente, senhoras e senadores, do Brasil está na redução do custo Brasil, grande parte dos problemas brasileiros. E para reduzir o custo Brasil, nós temos que, basicamente, otimizarmos dois pontos. Um deles é a burocracia. A burocracia nesse país é extremamente excessiva, ela sangra o país. Eu ouvi hoje depoimentos da Comissão de Infraestrutura dizendo que isso demora 10 anos para se obter uma licença ambiental e demora, às vezes, 30 anos para ter uma autorização de lavra. Quanto não custa isso para o empresário, para o setor privado ou público do país? E depois o escoamento ou o transporte da maneira como é no Brasil. De fato, nós precisamos diminuir a burocracia nesse país. Diminuindo a burocracia, isso quer dizer que nós vamos diminuir as dificuldades que são colocadas diariamente nos processos. Diminuir as dificuldades, não tenho dúvida, minha gente, é diminuir a corrupção no país. Porque a partir do momento que você tem um país que tem muita dificuldade, que tem muita burocracia, aparece muita gente vendendo facilidade e a corrupção está diretamente ligada à burocracia excessiva. E o outro ponto, seu presidente, é a otimização dos modais de transporte. O Brasil lançou recentemente vários planos para otimizarmos o transporte no Brasil. A presidente Dilma, com uma coragem que lhe é peculiar, percebeu que nós temos que ter um Brasil mais otimizado. Lançou o plano ferroviário, o plano aeroportuário. Quem viaja ao Brasil, quem vai aqui no aeroporto de Brasília, quem passou por ali recentemente, ou lá em Curitiba, a capital do meu estado, ou vai a Guarulhos, vê a quantidade de obras que estão acontecendo nos aeroportos. Algumas rodovias estão sendo duplicadas e construídas no país, algumas ferrovias, mas não na velocidade que precisamos. O plano de portos, a MP, dos portos que votamos recentemente aqui no Congresso Nacional, eu, passando por cima do porto de Paranaguá, na última semana, quarta-feira, eu tive a atenção de contar 132 navios atracados na Baía de Paranaguá para poder carregar e descarregar. Estive visitando uma cooperativa do meu estado, a Coamo, que é uma das maiores cooperativas da América Latina, o presidente me diz que está escoando a sua safra de milho pelo porto de Rio Grande, senadora Anamélia. A Coamo, cooperativa do meu estado, a maior cooperativa agrícola do Brasil, está mandando por caminhões o milho do Paraná para escoar pelo porto do Rio Grande, porque o porto de Paranaguá, um navio chega a ficar 90 dias atracado para poder descarregar. A comunicação inadiável que vem à tribuna para fazer é nesse sentido. Nós precisamos, sim, de um Brasil mais barato, um Brasil mais justo, e nós só vamos alcançar isso com modais otimizados, com burocracia reduzida. E aí, sim, nós poderemos, inclusive, taxarmos, darmos impostos sob a mineração que o Brasil precisa, porque nós estamos retirando do ânimos desse país um minério, um produto que é finito, que vai se reduzir na sua escala, porque não deixar um legado infinito para esse país, contribuindo para a sua infraestrutura, para a educação, para a saúde. Mas, para isso, nós precisamos reduzir o custo interno. A partir do momento que assim o fizemos, nós temos competitividade mundial e sobra mais dinheiro dentro do país, mais dinheiro nos estados brasileiros, mais dinheiro para o povo brasileiro. E assim, seu presidente, nós vamos ter, com toda certeza, um Brasil mais igual, um Brasil mais barato. Porque o cidadão brasileiro, ele está indo às ruas se manifestar diariamente aos milhares e às vezes às centenas de milhares, porque ele não admite mais o Brasil caro como é. Eu encontrei agora essa semana, para encerrar, seu presidente, passando pelos aeroportos brasileiros, eu vi centenas de brasileiros com uniformes vindos da Disney e as malas enormes carregando pelos corredores dos aeroportos brasileiros. Veja só, eles pagam, e assim é fato, a própria viagem com os produtos ou pela diferença da compra dos produtos que adquirem em outros países em relação ao Brasil. Então, a minha manifestação é nesse sentido. Nós precisamos, de fato, de um Brasil menos burocrático e mais otimizado, com modais que sejam à altura desse país, que é a sexta maior economia do mundo. Obrigado. Obrigado.